Isadora, Isadora Isadora senta e rebola Isadora senta e rebola Isadora senta muito Isadora chodou a malandra Ela disse que é isso e agora vim embora Me botou no nome da minha filha Ela disse prazer meu nome é Isadora 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 senta e rebola Vem por cima de mim perbera Sobe por cima de mim perbera Vem por cima de mim perbera Sobe por cima de mim perbera Isa, Isa, Isa Dora, Isa, Isa, Isa Dora, Isa, Isa, Isa Dora, Isa Dora, senta e rebola Os amigos acionam a malandra, ela disse que isso é agora, vambora Perguntando o nome da menina, ela disse prazer, meu nome é Isa Dora Isa, Isa, Isa Dora, Isa, Isa Dora, Isa, Isa Dora, Isa Dora, senta e rebola Isa, Isa, Isa Dora, Isa Dora, Isa, Isa Dora, Isa Dora, Isa, Isa Dora, 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 Isa Dora De mim que é perda, sobe por cima De mim que é perda Isa, Isa, Isa adora Isa, Isa, Isa adora Isa, Isa, Isa adora Isa adora, cê vai e rebola